Esse que você já viu do Dirley. Barradão, Vitória e Náutico que teve goleada. Ramon abriu o placar. Segundo gol foi marcado pelo Júnior. Chique forte de fora da área. E dancinha. Nino Paraíba. Aumentou o placar para o Vitória. Foi passando por todo mundo e tocou na saída do goleiro. Quarto gol foi marcado pelo Elkson. Não esperou o juiz marcar falta não. Pegou logo ali de fora da área. E aí sim, numa cobrança de falta, Renato fez Vitória 5 na última.